Música Eu vi o homem ao pé da Santa Cruz Eu vi o homem ao pé da Santa Cruz Eu vi o homem ao pé da Santa Cruz Eu vi o homem ao pé da Santa Cruz Todo de preto dizendo que era o Exu 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 Vambora! Ele é o Tate, ele é o Tate, ele é o Tate Ele é o Tate, ele é o Tate, ele é o Tate Ele é o Tate, ele é o Tate, ele é o Tate Legenda por Sônia Ruberti